Eu vou ficar assistindo o André mesmo, eu quero ver, eu já posso, eu sei que ela é Errou, morreu É que o do Mega Drive eles deram uma estendida no jogo, né? É, eu gastei a primeira magia lá Jogou um pouquinho de descender, mano, joguinho da hora E do Mega Drive também quando ficava, quando soltava magia completa Dependendo da parte que ele estivesse, ele tinha que desligar um plano, né? Da imagem que não dava conta, no Master System ele ficava tudo preso a tela, só aparecia a magia, porque não dava conta Olha a música, velho Só que essa parte aqui que eu achei que eles não fizeram muito caprichado, porque não tem nada aqui, tá ligado? Quando era a noite tinha, agora não tem Eu também, Roque, meu Deus Muitos, muito dinheiro do lanche foi embora, viu? Muito troco de pão, né? Muito troco de pão, a corrupção do troco de pão Não, eu dei vontade de jogar, eu dei uma nostalgia, vamos fazer ele dar o drible? Vem! Ahhhh Vou jogar pra baixo Tchau Errooo Oh Justiça entrou Us Arra Aí Ir E aí Tem que cuidar porque Pela programação Aí ó Flawless Aê menão Tá aí menão Obrigado pelo ressando meu querido Agora que eu vi Quase um ano hein Já pode apresentar pra mãe Bota fogo no parquinho aí seus vagabundo Resub Me totou Aê fogo no parquinho Ah Game of Thrones tem dragão Ah bo Deu original né O GTA tem carro e aí Ai 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 Não posso Despertar de dragão Vai ser muito importante Aí tu cria uma armadilha aqui pros caras Porque eles sempre vão tentar pegar esse dragão aqui ó E o bicho aqui ó Puta agora é foda Quem não tinha medo dessa parte aqui Tá mentindo Quem não tinha medo dessa partezinha aqui ó Tem que treinar hein E agora E agora Eita Agora só Agora Espera Vai ser o gordão do trem dali hein Volta 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 Nossa Pouco vem o outro Agora levar os caras pro meio Levar os caras pro meio Mais rápido que possível Vamos lá É, mas eu deixei de propósito pra ficar um efeito legal. Ah, essa fase eu tô sem drolet. Chora mais. Acontece, acontece. Ó, a gente chegamos em 5 milhões, hein? Não, não, não. Patal, patal, patal. Agora, prendam com o papai a técnica. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Essa fase aqui, se não fizer coordenado, cara... Não, não, não. Não, não, não. Isso vocês não sabiam, né? Fala pra mim que vocês não sabiam essa técnica aqui, rapá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, aqui é foda. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, para! Ai, que errada do truque, velho. Ai, que mancada, velho. Tem que cuidar aqui, que corre. Agora tem que segurar os outros dois caras do escudo. Olha, isso que é foda. Não, não, corre. Ah, puta que pariu. Esse tem que entrar pela lateral dele. Merda. Perdeu o dragão, fodeu, cara. Foda. 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 Fala Adriano, como é que está aí? Bem-vindo, boa tarde A gente pegou no cara A gente pegou no cara Eu queria que a gente pegou no lado Merda Merda Nossa, estou rompada Eu estou tentando Eu estou tentando Meu Deus Mas não morre desgraça Aê Tá louco Eu estava indo bem, cara Tá Aqui é... Muitas horas no Arcade Eu estou tentando Eu estou tentando Eu estou tentando Eu estou tentando Direto Melhor coisa que faz Eu estou tentando Isso Quero Chega Isso Porque eu já fiz tudo, eu já fiz tudo, eu acho. Esse aqui tem todos, ó. Como é que tá aí, babai? Eu tenho mais dois, eu vou botar aqui. Deixa eu só arrumar aqui, esse aqui. Vou botar esses aqui embaixo. Tô de boa, babai. Bem-vindo aí, meu querido. Tô em For Honor, For Honor faz 84 anos que a gente não joga. Pronto. Eu acho que eu tenho aqui da Capcom. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Eu só não sei se eu tenho... Final Fight. Tulião, obrigado pelo followzão. Obrigado pelo followzão. Não sei se eu tenho Final Fight. Não sei se eu tenho Final Fight. Mano, que cacique. O Alde era pra estar saindo por outro lugar, mas tudo bem. Beleza. Beleza. E aí 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 E aí